Música Fala galera, eu sou o Rafa Araújo da Cachaçaria Nacional com mais um vídeo 365 cachaças nesse ano de 2018, essa já é de número 87, Cachaça Evidência recebemos aqui na Cachaçaria Nacional, o Marcos trouxe para que eu pudesse degustar e é uma cachaçinha lá de Araçuaí, no vale do Jequitinhonha é no norte de Minas, pessoal, a galera lá do vale do Jequitinhonha faz cachaça muito boa principalmente essa região de Araçuaí, tem várias outras cachaças aí que a gente conhece muito, muito gostosas, tá? Então Araçuaí é uma região tradicional na produção de cachaça de Alambique para quem não sabe aqui de Minas Gerais essa aqui especificamente envelhecida, na verdade armazenada acredito que deve ficar aí até um ano em tonéis ou barris de Jequitibá Evidência de Jequitibá 40% de teor alcoólico, né? Vamos lá, vou fazer a degustação dela Eu já fiz, né? Na verdade, uma ficha de avaliação sensorial que você pode baixar aqui, acessando o link aqui abaixo do vídeo Vamos lá Olha a cor, é um amarelo clarinho, né? Eu desconfio que por ter essa coloração deve ser um Jequitibá rosa e também por algumas características que apareceram aqui É um amarelo claro, bem límpida, bem filtradinha, com um bom corpo e é uma cachaça que tem algumas características que lá no início da série eu peguei algumas cachaças com mais características parecidas depois eram muitas cachaças com características principalmente do gosto muito doce e voltou agora essa cachaça que tem um gosto mais levado, pegado para o salgado Então, ela tem um pouco de adocicado, claro Eu acredito que quase toda cachaça ou toda cachaça tem adocicado vem da cana de açúcar, tem uma pegada adocicada mas ali com as composições, principalmente da fermentação depois da influência das madeiras elas vão pegando outras nuances O Jequitibá rosa, geralmente, eu consegui ver algumas coisas em comum por exemplo, eu fui achando chocolate branco no Jequitibá rosa Aqui eu não achei tanto, não achei tanto Eu pensei que eu tinha achado, mas não Aí eu descobri nela aqui que tem um pouco de adocicado mas ele tem mais frutado, mais um pouquinho cítrico, pouquinha coisa mas um floral, depois apareceu um floral E depois para essa pegada, vamos dizer assim, mais salgada apareceu um pouquinho de especiaria uma especiaria tipo uma pimenta do reino, alguma coisa assim Então uma especiaria para completar e eu complementar e que depois foi se destacando no gosto O gosto ele é, predominantemente, na minha opinião ele é guçou mais as minhas papilas salgadas Coloquei na ponta da língua, claro que tem um pouquinho doce mas ativa muito mais salgado ele é um pouquinho adstringente Eu tenho uma leve picância, essa picância pode ser um pouquinho de acidez mas pouca coisa, baixa acidez, mas tem, tá? E um pouquinho adstringente, que é adstringente para quem não sabe que está acompanhando a série agora, quem já acompanha o Deixo Lixo já sabe aquela sensação de amarrar a língua, vamos dizer assim quando você come alguma fruta muito verde ou a própria maçã verde dá aquela amarga que é do lado da língua tem um pouquinho disso aqui que deixa a cachaça interessante isso não é defeito, não é nada é uma característica apenas tem uma característica interessante eu, particularmente, já gosto um pouco de coisa amarga e essas coisas diferentes lá também eu gosto o retrogosto ele é leve é um retrogosto leve, uma cachaça leve não tem alcoólico ao cheirar ao degustar também o alcoólico está tranquilo geralmente lá do norte de Minas as cachaças tem até uma pegada maior de ter o alcoólico essa aqui não, 40% é um teor tranquilo então é uma cachaça tranquila gostosa de beber diferente eu gosto de receber coisas diferentes então é uma cachaça com algumas nuances diferentes com posições aqui diferentes fica lá no Jequitibá no Jequitibá também que deu uma influência diferente para ela mas deu, passou características não é a cachaça pura geralmente o Jequitibá branco é que deixa dar uma maciada na cachaça pode até passar algumas propriedades como cítricosinho e tudo mais um pouco mais frutado mas você sente mais a presença da cana-de-açúcar essa aqui você sente pouco evolui mais com algumas outras características provavelmente é o Jequitibá rosa provavelmente aqui não tem na descrição a gente não recebeu essa descrição não achou mas aí é mais por uma questão de análise sensorial se o produtor ver pode me corrigir pode mandar outra amostra pode mandar mais pode falar que a gente faz também aqui a série é assim democrática então é isso mais uma ah, anota uma nota entre 7 e 7,5 mais uma vez reforçando é simplesmente a minha opinião das cachaças que eu mais gosto menos gosto ou mais complexas ou menos complexas que eu já degustei na vida outra coisa o Augusto deu uma ótima sugestão ainda não sei como vou fazer isso ele acompanha a série desde o início praticamente um dos primeiros a assistir todos os vídeos fazer um sorteio de uma cachaça para quem acompanha aqui a série eu estou pensando aqui exatamente como eu vou fazer isso mas eu acredito que eu vou fazer algum tipo de link para você se cadastrar externo aqui do YouTube ou seja, você vai ver esse vídeo ou um vídeo que eu vou lançar dentro aqui da avaliação assessorial assim que você assistir você clica no link vai para um lugar se cadastra para que eu pegue as pessoas e faça o cadastro porque só por você comentar ou por você assistir eu não tenho como fazer um sorteio assim, tá? ou pode ser pelo Instagram também mas o Instagram eu acho que abre muito o leque enfim, vou pensar e volto no próximo vídeo passando as condições mas já prometo que vou fazer um sorteio só para quem está assistindo aqui a série 365 Cachaça junto comigo beleza? valeu Augusto pela sugestão e se você tiver mais alguma sugestão mais alguma dúvida mais alguma... enfim, qualquer coisa escreve aqui embaixo e já dê seu like se eu gostei compartilha e vamos ajudar a espalhar a cultura cachaceira para todo o Brasil e para todo mundo beleza? valeu e... e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto